E agora eu vou apresentar pra vocês em primeira mão aqui a música da nossa campanha. Tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra mudar, mas tudo tem um jeito certo para consertar. Precisa de preparo e de experiência, precisa de coragem, amor e competência. Ciro, Ciro, a gente quer mudança. Ciro, Ciro, de novo a esperança. É Ciro na cabeça e coração a mil. É Ciro, presidente, presidente do Brasil. Ciro, 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 presidente. Ciro, Ciro, Ciro. Ciro é ficha limpa, Ciro é ponta firme. Sabe o que fazer, você pode pesquisar. Ele ama esse país, ele tem um compromisso de fazer tudo direito pra ver tudo melhorar. Ciro, Ciro, a gente quer mudança. Ciro, Ciro, de novo a esperança. É Ciro na cabeça e o coração a mil. É Ciro, presidente, presidente do Brasil. Ciro, Ciro. Ciro, presidente. Ciro, Ciro. Ciro foi perfeito, foi deputado, já foi ministro e também governador. Meu voto é importante, meu voto vale muito. Meu voto é Ciro Gomes, porque esse tem valor. Ciro, 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 a gente quer mudança. Ciro, Ciro, de novo a esperança. É Ciro na cabeça e o coração a mil. É Ciro, presidente, presidente do Brasil. Ciro, 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 presidente. Ciro, 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 presidente. De um Brasil muito melhor. De novo pode ser. Tem que ter o cara certo pra fazer acontecer. É um passo importante, um passo seguro. Que o que tá em jogo é nosso futuro. Ciro, 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 a gente quer mudança. Ciro, Ciro, de novo a esperança. É Ciro na cabeça e o coração a mil. É Ciro, presidente, presidente do Brasil. Ciro, 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 a gente quer mudança. Ciro, Ciro, de novo a esperança. É Ciro na cabeça e o coração a mil. É Ciro, presidente, presidente do Brasil. Ciro, oh oh oh, Ciro, Ciro presidente, Ciro, oh oh oh, Ciro, Ciro presidente, Ciro presidente, Ciro!